Tá ao contrário, mas é sambas de Almir, tá? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Legal, obrigada. Vamos esperando aqui. Bia, você já tá aí, Bia? A gente vai começar já, já, tá, Bia? Meu relógio tá atrasado aqui. Viva, Almir! Salve, Almir Neto! Esqueci de falar pro Zeca que eu ia fazer a live de Almir Neto pra ver se o Zeca aparecia aqui. Pô, esqueci. Oi, linda! Vamos esperar o povo chegar aí. Enquanto isso, a gente vai falando de Almir Neto, né? Que é importante a gente falar sobre ele, né? Porque o Almir surgiu ao grande público em 69. Sabe com quem, Bia? Originais do Samba. Ele foi ser cavaquemista dos Originais do Samba, que tinha um muçum. E fizeram muito sucesso. Vou sentar muito pro cantinho. Chega mais pro meio. Não, é que o Terninha vai sentar aqui. Aí eu tô dividindo com ele. Ah, tá. Ele vai sentar aqui. O Zeca, a mão minha, Lisbete. Lisbete, você vai entrar... Você vai ser a última chamada, Lisbete. Só pra te avisar. Não, é porque a gente tá assim. Vai ser Bia, depois Deice do Banjo, Irassema e depois você. Aí termina no ferro. Aqui. Lisbete é salgueiro, como toda a família de Almir era salgueiro. É salgueiro, né? Então, depois ele fez parte do Fundo de Quintal, na sua primeira formação. Em 79, Bete Carvalho gravou Pedir ao Céu com Louversy. Alivésio, Louversy foi um dos grandes, assim, mais frequentes, né? Parceiros de Almir em composições. Tem várias dele no meu CD. E eu tive a honra, a felicidade de conhecer o Louversy, lá em São Paulo. O Louversy era uma figura maravilhosa, assim. Turrão pra caramba, mas maravilhosa também. Depois ele veio com Coisinha do Pai, né? Tem Nada Não, com Jorge Aragão. A Bete gravou três músicas dele nesse CD de 79. Pedir ao Céu, Tem Nada Não e Coisinha do Pai. Não é a tua telemadrinha do samba mesmo, né, gente? Todos eles foram sucessos, né? E placou todos os sucessos. Em 81, no LP, na fonte, a Bete Carvalho interpretou É Pois É, em parceria com o Louversy também e Luiz Carlos. E nesse mesmo ano, Alcione gravou Abre Coração, em parceria também com o Louversy. No ano seguinte, ele obteve o terceiro lugar no Festival da Globo, né? Com aquela música Mordomia. Então, É Pois É, é uma música que a Bia vai cantar pra gente. Bia é parecida, é jornalista, é cantora também, é escritora. E tá fazendo uma websérie que vai ao ar toda quarta-feira, pra alma não se atrofiar. Tá fazendo o maior sucesso, graças a Deus. Um estudante hoje me mandou. Fiquei tão feliz, eu até mandei pra você. Falei assim, gente, eu adoro o jeito que ela fala, eu adoro o jeito que ela escreve. É um alento pra gente hoje. A gente tá tão ferrado, assim mesmo, que ele botou, tá? A gente tá tão ferrado com tudo. E eu gostei de ouvir dela mesmo. E ele fala assim, mesmo porque eu não conheci o Irajá que ela conhece, né? Então, ficou bem bacana. Mas fala aí, Bia, tudo bem? — Boa noite a todos. Boa noite, Perninha! — Boa noite, tudo bem? — Aê, saudade! E é isso. Tô com pra alma não se atrofiar. Toda quarta-feira eu coloco o vídeo no YouTube e também no meu Instagram, lá no IGTV, no IGTV, enfim, como preferirem. E é isso. São textos que eu tenho feito. Gostei a escrever, tenho feito. Algumas pessoas têm gostado bastante. Me deixa muito feliz, claro. Mas... Assim, não sei se eu sou poetisa não, mãe. O pessoal tá me chamando de poetisa. Não chega a ser isso. Mas são coisas que passam pela minha cabeça e inspiradas pela música e pelas coisas que eu leio também. Livros que eu gosto de ler. É isso. Vamos cantar, então, Amir Guinetto? — É contigo! — Não dá pra me acompanhar, né, Perninha? Mas eu queria só o tom. É, dá o dó. Dá o tom pra ela. Dó? Dó. Marca o Fernando, meu jovem! Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Eu vou só colocar... O que eu tinha esquecido. Pronto. Estão me ouvindo bem, né? É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu e fingiu e ainda levou Os sonhos que eu guardei De amor levou É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu e fingiu e ainda levou Os sonhos que guardei levou Ora, vem agora pedindo pra voltar Ligou fora de hora pra chorar Me falou do passado Que sofreu um bocado E tirou a maior lição Do suor de uma solidão Mas olha Aqui mora quem já te esqueceu A verdade é que agora sou mais eu E que o mais hoje eu ligo É viver bem comigo E por isso eu lhe digo não Vai curtir tua solidão É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu e fingiu e ainda levou Dos sonhos que guardei e ainda levou É isso O Almir traz umas coisas bíblicas, né? Sempre, né? Mas assim, eu acho que era mais O Luversi do que ele Ah, tá O Luversi mais do que escrevia Mas ele também traz muito O Zeca no princípio Trazia muita coisa bíblica também Se você pegar as músicas do Zeca Antigas Tem muita Referência Às coisas bíblicas, né? E... É isso Tô vendo aí o Felipe O fã clube do Zeca Cidinha Luiz Carlos Máximo Beijão, gente O Léo também Tava aí Não sei se ainda tá Lisbeth Oi, que legal Saudades Fernando Já tá aqui, ó É isso Só isso Não, você canta uma música Na roda Nas rodas que a gente faz Que todo mundo adora Lá no Bigote Bar Em Santa Tereza O que aconteceu Lá na Santa Tereza Onde a gente fazia Onde a gente fazia Uma roda de samba Você cantava O pessoal adorava Canta aí pra gente O que aconteceu Com aquele sentimento Cadê aquele brilho Do teu olhar Do teu olhar Não deixe que o tempo Apague a nossa história Porque ainda é tempo Pra recomeçar Eu só sei Dizer que te amo Te amo Demais Eu só sei Dizer que te amo Te amo Demais Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do teu olhar Cadê aquele brilho do teu olhar Do teu olhar Não deixe que o tempo Apague a nossa história Porque ainda há tempo pra recomeçar Eu só sei Dizer que te amo Te amo Demais Eu só sei Dizer que te amo Te amo Te amo Te amo Demais Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem Vem Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem Duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Senta aqui Senta aqui É muito bom, né? A roda toda pega fogo Eu adoro Sentindo a maior falta Daquele O pessoal aqui No cangote da gente, né? Ina Quebra lá Canta aquela Eu acho o máximo É Quer colocar fogo numa roda Canta o Mirgu Neto O pessoal gosta Mas tem que gostar É bom pra caramba Como ele disse Beijo, Léo Ah, Léo Beijo pra você também Eu só sei dizer que te amo Obrigada, Bia Olha só Segue a Bia aí no Instagram Bia Aparecida Bia Bia Underline Aparecida Então Te dá Todo mundo seguindo lá Bia no Instagram E a gente vai seguir aqui Bia Brigadão Beijo 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 E é isso, gente É o Mirgu Neto Gerações e mais gerações Aí vindo E o Mirgu Neto Fazendo a festa Quando Era 2003 Ele tava fazendo Quando eu fiz Resolvi fazer o CD Em homenagem a ele Ele tava fazendo 30 anos de carreira Então quantas gerações aí De quantos lugares Porque ele foi pra São Paulo Ele voltou pro Rio Mas depois voltou pra São Paulo de novo Ele ficou em São Paulo E em São Paulo Tem muita gente Que agradece muito ao Mirgu Neto Principalmente das escolas de samba Então o Mirgu Neto Era diretor de bateria aqui Não sei se vocês sabem Mas o Mirgu Neto É do Salgueiro Ele era irmão de Louro Que também era Que depois passou a ser O diretor de bateria do Salgueiro Filho de Dona Fia Então Que era Toda a família Serra É de muito tempo no Salgueiro Faz história lá Então Em 86 Ele lançou pela gravadora RGE O disco O Mirgu Neto No qual ele gravou Várias parcerias suas Com Zerka Com Adalto Magalha Beto Sem Braço Guarada Empresa E Luversi Despontando como sucesso Nesse disco A música Caxambu Do Bidubi Do Jorge Neguinho Zé Lobo E Elson do Pagode E nesse mesmo ano Foi lançado pela gravadora Fama O disco Explosão do Pagode Esse LP Quem é que não lembra Explosão do Pagode Irmão, sucesso Esse LP tinha Cláudio Camuguelo Carlos Sapato Adalto Magalha E teve como música Tu lembra da música Papagaio? Então toca aí Você cantando Eu não lembro Esse é Rafael Adoro Ah, sapato Saudade Sapato Moïse Noivo Noivo A Procurador Não se Se casar Isso aí É Papagaio Deu uma Batata Deu uma Coitada Eu uma Sozuna Cante de acontecimento Comentário da Candinha Papagaio Papagaio foi fumado com a rara da vizinha Noite de acontecimento, com o lugar da pontinha Papagaio foi fumado com a rara da vizinha Ei, diz aí, ei, papagaio deu uma mancada e fugiu a coitada e não foi sem casar Ei, diz aí, ei, papagaio deu uma mancada e fugiu a coitada e não foi sem casar Essa música foi super sucesso e até hoje é sucesso, tal que é roda de samba E o sapato, o sapato era uma figura maravilhosa, gente, vocês tinham conhecido o sapato Eu encontrava com ele sempre lá no, naquele clube lá, o Pau Ferro O sapato também nos deixou Então vamos fazer algumas músicas aqui Eu vou falar só de uma música que a gente, eu separei Mas só pra te dizer como foi difícil a gente separar as músicas pro CD Eu espero que todo mundo aí saiba, mas eu fiz esse CD aqui em 2003 Com a ajuda do nosso querido JB, que é o Vieira Records aqui Produção do Paulão Só Almir e Neto, samba de Almir, que se chamou E teve a participação do Almir, do Arlindim, que me ajudou muito também E de Zeca Pagodinho Olha a letra que eles já faziam Essa música, a Alçomane gravou Em 86 Quem viu carente me indigar no calçadão, fingiu que não viu Quem viu a família rebatir o fim do chão, fingiu que não viu É muito, 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 muito boa E ela ficou de fora Porque acabou entrando uma outra música Que era do Jorge Eu gravo o Jorge Aragão também desde o meu primeiro CD Então, tá aí O pessoal tá falando assim Entrou na onda da Tereza Não, não entrei na onda da Tereza Todo mundo, a gente tá fazendo um ao vivo em homenagem ao Mike Neto Que faz parte da minha história Só isso Tiago do Bandolim Drica e Eduardo Valeu, princesa Vai ter pedido ao Celsinho Paulinha Gordo E minha linda Mateus Dorina canta forte e alto Que cabelo Gente, tá muito alto Posso baixar aqui Eu não sabia que tava tão alto Mas eu acho que vocês podem baixar aí Se tiver muito alto, né? Giovana Basílio Figueira Camila Sistão Rebola Não dá pra rebolar Vamos cantar então Tem nada não? Ajuda do nosso querido Tem nada não Eu vi rosa, mas não vi raiz Quem vê cara não vê coração A dois palmos do nariz Tem nada não Quem faz mal, cedo ou tarde padece No final tem amor que merece Pois o bem é jurado, é juiz E o que há de ser, será Pode crer, ele volta com tudo já Pois o que eu prometi eu não pude Mas o que eu prometi eu não pude Mas o que eu prometi eu não pude De que a porta fechada ele terá O que há de ser, será Pode crer, ele volta com tudo já Pois o que eu prometi eu não pude De que a porta fechada ele terá Almeida O amor que toda a gente quer A gente quer Corre junto pro que deve e é Que que é Nasci outros mais felizes O que eu prometi eu não pude Desafor que percunte surpresa Sem ataque e também sem defesa Pois na mesa as cartas que fiz E o que há de ser, será Pode crer, ele volta com tudo já Pois eu vou me vingar Pois eu vou me vingar Ir a peça Quando enfim mantiver a promessa De que a porta fechada ele terá O que há de ser, será De que a porta fechada ele terá Pode crer, ele volta com tudo já Pode crer, ele volta com tudo já Quando enfim não tiver a promessa De que a porta fechada ele terá Ó meu irmão O amor que toda a gente quer Corre junto pra o que der e vier A pipoa nos faz feliz Ó meu irmão Desamor me pegou de surpresa Sem ataque também Sem defesa Pois na mesa as cartas que fiz E o que há de ser será Pois eu vou me vingar E a peça Quando enfim mantiver a promessa De que a porta fechada De que a porta fechada De que a porta fechada Bom demais, né? Se é o Big Neto, gente, aqui Se é o Big Neto E a gente vai fazer mais uma música aqui dele Vamos pro Azul do Meu Céu? Azul do Meu Céu também é uma música que eu amo Azul do Meu Céu tá na mão Isso A Deise do Banjo, eu adoro essa música Eu lembro de uma roda que eu fui Há muito tempo atrás O Galo cantou começando E eles começaram a fazer uma roda ali no Brasil Na quadra da São Clemente Aí eu fui lá A primeira coisa que eles pediram Era pra que eu cantasse essa música Ô Valentim, sapato era teu amigo? Sapato era um doce de pessoa Maravilhoso Na despedida dele lá no cemitério de Irajá A gente foi E a gente relembrou muitas coisas de sapato Que vou fazer Que vou falar Se meu céu escurecer O pranto vai rolar Se és meu caminho Vale a pena a viagem Quando é forte o amor O desejo é seu, faz Pra não morrer Vou me entregar Toda história tem que ter Um herói para prosar Me render aos teus braços Não vejo covardia Nesta guerra eu confesso Me faltou valentia E assim Estou me devolvendo Ai, meu amor Pouco a pouco morrendo Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir a promessa Você pra mim É o assunto que eu consigo Minha paz Minha paz Minha paz Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir a promessa Você pra mim É o assunto que eu consigo Minha paz O que eu vou fazer O que eu vou falar Se meu céu escurecer Não vai rolar Se eis meu caminho Vale a pena a viagem Quando é forte o amor O desejo é selvagem Vou me entregar Toda história tem que ter Um herói para prosar Me renderão pelos braços Não vejo covardia Nesta guerra eu confesso Me faltou valentia E assim Estou me devolvendo Ai, meu amor Pouco a pouco morrendo Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir a promessa Você pra mim É o assunto que eu consigo Minha paz Minha paz Minha paz Recomeçar É a palavra mais certa Tentar de novo E cumprir a promessa Você pra mim É o assunto que eu consigo Minha paz Minha paz Minha paz Minha paz Salve, amiguineta Meu vencido Fiz essa belissura de música Então Já teve aqui a Bia A Bia que Cantou duas músicas que eu amo Eu gravei essa também Que ela cantou É Pois É E Assim Eu conheci o Almir Eu contei já essa história No Facebook Eu já conheci o Almir Antes e tal Assim Conheci De ser apresentada a ele Foi pelo Zeca Pagodinho Aqueles Aquelas rodas de samba Maravilhosas que tinham Ali no Onde era o campo do América Onde agora é o Iguateri Eu morava do lado No 553 Do Teodoro da Silva Engraçado, gente Essa coisa era a minha vida De sempre morar do lado No samba Quando eu morava em Auma Eu morava no conjunto dos músicos Eu morava do lado No Boêmio de Auma Quando eu morava em Irajá Eu morava do lado Um monte de casa Que eu tocava samba Quando eu fui morar No Rio Cumprido Eu morei do lado Do Cometa do Bispo Cara E os caras Quando tinha briga Ela desculava No nosso quintal Era uma loucura Então eu acho Que me persegue Essa coisa assim De sempre morar do lado Então eu conheci ele lá E eu falei assim Oh, Almir Eu acho você muito bom Você Aí a gente chegou assim Pra mim Cara Bom é Michael Jackson Eu sou ótimo Eu pensei Caraca Almir tirava essas ondas Meu Almir Era uma grande figura E quando ele veio Aqui pro Rio Eu fui pra São Paulo Pra conversar com ele Falar pra ele Se ele autorizava Eu fazer essa homenagem a ele E ele adorou a ideia E me apresentou um monte De música Um monte, gente Aí depois eu me juntei Com o Marcelo Com o Massinho O Massinho Que me ajudou muito O Márcio Vanderlei Sabia tudo De ouvir O Massinho E depois a gente Se juntou com o Paulão Pra fazer Quem fez o roteiro Foi o nosso querido Túlio Feliciano Que eu amo Então vou fazer Então vou fazer uma coisa Que o Túlio fez No show Dá pra sair A puta dada Junto com O Paulão Que foi muito legal Porque Ele juntou O Chico Duarte Com o Miguel Neto E o Zeca Pagodinho Então isso tinha no show E eu acho Eu acho sempre que Essas junções Principalmente Pro pessoal do samba É legal Porque a gente vê Que as pessoas Ouvem as coisas boas Não tem essa história De ficar Ah, porque não O pessoal não vai gostar disso O pessoal não vai gostar daquilo Nada a ver Cara Olha O teatro rival Meio abaixa Isso É assim Já te dei meu corpo Minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz Que me resta Olha a veia Que salta Olha a gota Que falta Quem fez essa junção Que eu tô me periciando Ao desvite da pele Está por favor Deixem paz Meu coração Que ele é um forte Até aqui De mágoa E qualquer Desatenção Faça não Pode ser A gota d'água Deixa em paz Meu coração Que ele é um forte Até aqui De mágoa E qualquer Desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Deixa Se aguarda Tempestade Inundar a cidade O que arde O sol dentro de nós Queixas Sabes bem O que não temos E seremos Serenos Sentiremos Prazer O tom Da nossa voz Veja O olhar De quem ama Não reflete No drama Não É expressão Mais sincera Sim Não tem pra provar Que o amor Quando é Desperta E alerta O mortal Aí É que o Vivencio Mal Deixa a chuva Cair No contendo De fim Quando o amor Decidir Mudar Visual Pra ser Capaz Do sol Que falta Se o tempo Lá fora Vai mal Que Igual A Se A Tanta Amar A Ju Vai E o Céu É Deserro E Sempre Te Par Se O Clarão Da Luz Do teu Olho É Feliz É Teus Passos Onde Quer que Eu Passe A Se Há Tanta Lama Nas O O O O O Céu É Deserro E Sino De Tua Lama Se O Clarão Tal Luz Do teu Olho A Vem Ligiar Com Com Dois Teus Passos Por Onde É Que Eu Vam Salve Tem Uma Música Que A gente Fez Para o João Caetano Que Eu abri O show Do João Caetano Também Foi Ideia Do Tudo Que Era a música Do pai dele Era assim Eu acho que é dó Não Sol Sol Eu abri O show Lá no João Caetano Entrava cantando Essa música Pelo Pelo povo Ali Aí As pessoas Obrigada Traziam Ouvir de volta Gente Elas estavam Loucas Para ver Ouvir Cantando Muito Legal Em 2004 Vou Vou Deixa assim Agora Vou Descendo o morro Vou Com a minha viola Com a minha viola Vou Para o asfalto Para inventar A minha escola Eu já disse que vou Vou Descendo o morro Vou Eu botei tom Com a minha viola Com a minha viola Vou Para o asfalto Para defender A minha escola A minha escola Eu vou Todo brosa A minha escola É maravilhosa Vou defender O meu samba No asfalto Vou pegar Minha viola Para não Dar um tom Mais alto Vou defender Eu já disse que vou Vou Descendo o morro Vou Para minha viola Para minha viola Para minha viola Vou Para o asfalto Para defender A minha escola Eu já disse que vou Vou Descendo o morro Vou Com a minha viola Com a minha viola Com a minha viola Com a viola Para o asfalto Vou Com a minha viola Com a minha viola Para não Dar um tom Mais alto Vou defender O meu samba É mais ou menos O que eu tinha passado Para o Rafael Aí eu me lembrei Agora Desse show De ontem Que foi maravilhoso Nós ficamos uma semana Lá No projeto 6 e meia Então eu acho Que foi um dos Dos últimos shows Do projeto 6 e meia A Deise do Banjo Já está aí Gente Alguém sabe dizer Se a Deise já está aqui Deise Você está aqui Para te chamar Meu amor Deise do Banjo Acompanhou Ao Migneto A vida Há muito tempo Foi da banda Do Migneto Fez música Vizinha do Dona Ivone Isso aí mesmo Estou de periciano Quando eu morei lá Era vizinha do Dona Ivone Ela acompanhou Fez música É parceira De Deise do Banjo Uma das grandes Eu tenho o maior Orgulho de ser amiga dela Já ter feito música Com ela Que a gente não se lembra Eu sou que nem Zeca Não que eu tenha Mas Eu também nunca lembro Da música que eu faço Eu já fiz com ele Também Não lembro Temos três Aqui Você não lembra As outras duas A gente só lembra Que a gente cravou Como é que é Essa Fez da vida Fez da vida Fez da vida Chegou De repente Sonho de espera Da vida Da gente É essa, né? É Eu também não lembro não Quem gosta Caique Deizinha Ah, Deise chegou Deise Não, chegou a Lisbeth Não chegou a Deise Vou chamar a Lisbeth Então Quando a Deise Chegar Eu chamo a Deise Lisbeth Uh Cadê você, Lisbeth? Tu tá mostrando aí Outra coisa Você falou que eu era a última Eu tô aqui conversando E o celular voltado na frente Tudo bem? Ai, mudou Me botou pro meio Tá bom Ah, eu tô muito feliz Vou falar um pouquinho, Lisbeth Porque eu apresentei a Deise E veio você Então vou apresentar a Lisbeth Depois eu falo tudo a Deise Volte, volta A Deise não tava Por isso que eu te puxei É A Deise é compositora É cantora É do Salgueiro também Faz parte da Bruna do Salgueiro Que faz Feito a velha guarda, né? Como é que se diz? De shows, né? Velha guarda show É, velha guarda show De Salgueiro Então, Lisbeth Que coisa boa ter você aqui Que bom que você Ah, tá Daqui a Cidinha Eu vou fazer com a Lisbeth Depois eu chamo a Deise, tá? Que bom que você tá aqui com a gente Falar de Almir é sempre bom, né? Almir que é do Salgueiro Toda a família é de Almir do Salgueiro Dona Filha Seu Cércio Seu Iracio E aí? Pra mim é um prazer imenso Falar de Almir Sempre admirei o trabalho dele, né? E ele tem uma história Eu sou da área de compositores do Salgueiro E o pai dele O Iracir Serra Que era o Yo-Yo, né? Yo-Yo e Dona Fia Dona Fia, cadê Yo-Yo? Eu e Dona Fia Na Na Alguém tá tentando entrar aqui na minha Tá tentando ouvir? Eu tô te ouvindo Tá me ligando Liga lá É Acho que alguém tá tentando me ligar aqui Uma hora dessa Vê se pode Então o Iracir Ele era Ele foi fundador do Salgueiro Em 1953 É fundador do Salgueiro Eu sei E da área de compositores Da área de compositoria Ele tocava violão O pai É uma família De música O Chiquinho O irmão de Almi É Que foi o que fundou O Originais do Samba O Chiquinho É E tem a Georgette Que era passista E o Loro, né? A minha mãe Na gestão da minha mãe Minha mãe bota o Loro Na bateria do Salgueiro E o Loro Fica a gestão dela inteira E não sai mais É dar essa oportunidade a eles, né? Minha mãe também ajudou muito O Almi pra São Paulo Que ele precisava sair daqui do Rio Muitas confusões No Morro Salgueiro E que também Se não fosse a música, né? Você vê como a música é importante Pra não deixar As crianças que nascem No Morro Salgueiro Não morrerem, né? Ou não irem pra cadeia Alguma coisa assim Como a música O envolvimento com a música Salvou a família de Almi Não é verdade? A arte salva A arte salva, né? Meu Deus Você não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo agora? Você não tá me ouvindo? Vou entrar e sair Vou defender O meu samba Deu um probleminha aqui, gente Fica aí Todos calmos Quem puder Compartilhar Pra vir mais gente Pra ouvir essa história Toda aí de Almi Vai ficar lindo Não tá aqui Eu vou chamar então A Deise Enquanto isso E depois a gente volta É melhor É isso Porque essa A história Da Da Lisbeth É muito Interessante Porque Ela Ela A família dela também É do Morro Salgueiro Né? Deise Oi Ninguém tá me ouvindo não É isso Oi Deise Deise Deise, você tá me ouvindo? Deise Você tá me ouvindo? Sai Eu tô entrando Pelo telefone Peraí Caraca Pessoal, entra e sai Vamos fazer música aí Vamos Vamos cantar Meu sangue é Brasil Eu gosto dessa 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 levada Social Trago no sangue o verde, o amarelo e o anil Meu sangue é Brasil Trago no sangue o verde, o amarelo e o anil Meu sangue é Brasil É preciso achar Doutor pra curar Doença valente A corvisão Leza a nação Em todas as frentes Até pé no chão Já tem a bilhão Com a grana da gente A lei da propina A lei da propina O mundo da nossa urina E joga pesado Vamos batalhar Pra modificar Todo esse quadro Sem reforço Sem reforço novo O time do povo Será boleado Será boleado Como não bastasse Perfender a classe Sempre Carvalho Serei perseguido Porque meu partido Não é o dinheiro Há quem padeceu Tanto como eu Cantar e primeiro Meu canto é forte Pai de sua norte É mais brasileiro É mais brasileiro Trago no sangue O verde, o amarelo e o anil Meu sangue é Brasil Não vai tirar Nossas cores não Trago no sangue O verde, o amarelo e o anil Meu sangue é Brasil É preciso achar Doutor pra curar Doença valente A corrupção Leza a nação Em todas as frentes Até pé no chão Já tem avião Com a grana Mais gente Além da copina Anda na surdida Pão de filhos da puta Joga pesado Vamos batalhar Pra modificar Todo esse quadro Sem reforço novo O time do povo Será goleado Será goleado Como não bastasse E vender a classe Sempre em cavalheiro Serei perseguido Porque nem partido Não é o dinheiro A quem padecer Tanto quanto eu Cantarei primeiro O meu canto é forte Pai de sua norte É mais brasileiro É mais brasileiro As cores são nossas É verde, branco É verde, maré, o anil Meu sangue é Brasil Trago no sangue O verde, o amarelo e o anil Meu sangue é Brasil Trago no sangue O verde, o amarelo e o anil É a nossa bandeira Meu sangue é Brasil Trago no sangue O verde, o amarelo e o anil O verde, o amarelo e o anil É super ligado à história Acompanhou muito tempo O Meg Neto Ela é parceira de O Meg Neto Então, assim Eu me deixo muito feliz Ser amiga De isso O Úngela fez com a gente Várias coisas Inclusive Mulheres de Zeca Ela era uma das mulheres de Zeca E tem aqui Uma das primeiras instrumentistas A fazer parte De banda de samba Acompanhando Esses grandes do samba Foi a Deise do Banjo Né, Deise? Boa noite, querida Que bom pra você estar aqui com a gente Boa noite, gente Boa noite, Dorina Obrigada pelo convite Super feliz de estar aqui Para essa homenagem Para o Almi Nas minhas lives Eu tenho cantado Muito ao Almi Que ele é Inesquecível Então E a gente Essa semana A gente lembrou muito dele Dia 12 Que ele estaria fazendo Aniversário de vida E legal você ter feito Eu estar fazendo essa live Bacana Parabéns Parabéns Estou tímida hoje Você é tímida Canta aí com a gente Quando a gente está tímida Não ouvi, fala Canta pra gente, então Ah, vamos lá Isso aí Essa história com o Almi É muito linda, né Sempre me emociona Almi Faz muita falta Para o samba, né Para a gente Nós que somos Que fomos Amigas de Almi Que convivemos Com o Almi Especialmente O convívio com ele Era muito divertido, né Almi era muito divertido E a falta Que ele faz mesmo Nas nossas vidas A canção da vida Bem sacana Sacana Também Deixa eu cantar um samba Que eu gosto muito Dele De Adalto Magalha Que a fome te apanha Aquela hora Se eu me chamou Tava entrando no celular Eu, hein Boa noite, gente Hoje eu não quero Tiver no quente Esperando Se Rebaixando Pra ser legal Quero uma noite Nesse ambiente Tem a sensação Viver no coração Enquanto Viver no ar Viver no canto Viver no ar E agora Viver no quente Viver no ar Sentar 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 Por essa manhã Meu coração Não precisa estar Festa Música 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 Adalto foi um dos grandes parceiros de Almi. Quando Adalto faleceu, Almi ficou muito triste, muito triste. Acho que ele ficou muito mais doente quando ele perdeu esse grande amigo, como ele perdeu o meu filho Ernesto, né? Música Adalto é muito, muito bom. Muito é, muito bom mesmo. E essa falta que alguém nos faz, cara, é muito doído, né? Saber que ele não tá mais aqui. Música Você quer que cante mais? Ah, eu quero. Eu tava pra adalto, Mãe da Tureza. Ah, eu tava... Eu tava conhecendo... Ah, eu tava... Música Aquela garotada toda me pedia essa tampa de Tureza. Quando eu fazia a roda de Tureza. Música Vocês conhecem tudo do Almir. É impressionante. Isso é uma garotada mesmo. Muito mais do que aqui no Rio. Eu lembro que nessa época que eu gravei o Almir, se cantava pouco a Almir nas rodas. Nos anos 90, só nas rodas do subúrbio, tinham poucas nessa época, a gente cantava a Almir. Eu lembro, eu até coloquei isso no Facebook, num papo que teve com Galote, Galote, fazer uma roda no Mandrake, no Sobrenatural. Aí ele falou assim, eu lembro quando tu foi no Mandrake. Mandrake era no... Não sei se era Laranjilas ou Botafogo, não lembro. Eu sei que eu fui lá e eu fui cantar mãos de alguém naquela época, né? Eu lembro que o pessoal tossia um pouco o nariz, sabe? Eu não conhecia muito o Almir. E aí o seu Jorge começou a fazer uma roda de samba, num leidão, num leidão, eu não lembro direito. Eu sei que era um... Feito uma boate para aqueles jovens lá do Zona Sul, e ele começou a fazer uma roda de samba lá, e ele me chamou para lá, e eu fiquei com ele, eu cantando, eu me direto. Aí ele foi que a rapaz era, não, começou a conhecer a mim. Muito legal, o pessoal de São Paulo curte muito o Almir. Sabe lá do B todo de Almir? Eu tenho um pendrive, que está até por aqui, que tem mais de quase 200 músicas de Almir, e que eu conheço pessoas, rapazes, músicos de São Paulo, e sabe toda. Coisa que eu nunca ouvi, eles sabem, que Almir não só grava, não só compôs samba, né? Almir compôs, sucesso dele, Mar Santos, compôs música para... Elva Ramalho. Para Elva Ramalho, né? Tanto que eu acho que você estava lá naquele projeto dele lá do teatro... O que? O que, meu irmão? Aqui, não, quando ele fez aquele projeto de um ano aqui no teatro... No teatro... Hã? No teatro rival. E a Elva esteve lá, cantou lindamente, ficou... E eu nem... Também não sabia que ele tinha dado aquela... Que foi um grande sucesso da Elva também. Então, Almir é muito versátil, né? É, muito versátil. Muito versátil. Tem um ouvido no ar do meu. É, isso aí. E quem bebeu dessa fonte, né? Está abençoado aí. Então, deixa eu cantar Mãe Natureza aqui. Mãe Natureza é engraçado. Você conhece o Patinho de São Paulo, tipo músico? O Patinho sempre me pedia essa música também. Por isso, tanto a Mãe Natureza. E eu não sabia Mãe Natureza. E fui pesquisar Mãe Natureza. E ele é um dos apaixonados. É duas músicas do Patinho. Patinho é um dos apaixonados. Aquela Almas e Corações. Dá pra fazer um segundo setor. E eu vi... Essa música é muito especial que eu vi o Amir umas duas vezes muito emocionado no palco, assim, com o Lágrima nos olhos cantando essa música. E eu achei que ele seria ser um grande amor da vida dele, que ele fica de mal com a natureza, assim, né? E ele só volta se esse amor voltar. Então, acho que essa música é muito especial que eu vi o Amir muito, muito, muito emocionado. E eu fiquei também e falei, caramba, aquelas músicas que a gente faz naquele momento, né? Nunca perguntei a ele, mas eu fiquei assim, eu acho que você fez essa música que é o momento especial da sua vida. Mãe natureza Mãe natureza Sua beleza Eu vou dar a chance Hoje eu vou dar a chance Eu vou dar a chance Música 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 Música